Olá pessoal, vamos falar hoje sobre as crises e desregulações nas crianças autistas? As crises são comuns nas crianças autistas, são tão comuns que a gente acaba até aceitando quase como um critério diagnóstico. Como assim? Várias vezes eu ouço, ah, mas na sala do meu filho tem um menininho autista, mas ele sempre entra em crise, ele bate, ele joga as coisas, ele grita muito. Mas, nos critérios diagnósticos, não é um dos critérios crises disruptivas, não é um dos critérios diagnósticos que a criança se desorganize. Portanto, nós não devemos aceitar isso como comum, como uma coisa que todo autista tem e vai ter mesmo e tá tudo bem ele tendo. Sabe por quê? Porque a criança sofre. E não tem por que se acostumar que os nossos pequenos tenham esse tipo de mal-estar. Então, esse vídeo é pra gente aprender a prevenir, acalmar e conduzir da melhor maneira possível quando esses comportamentos, quando essas crises acontecerem. Por quê? Mais do que as crianças apliquem e respondam aos programas comportamentais, o que é mais importante deve ser o guia, a base de qualquer tratamento, de qualquer trabalho com crianças autistas. Que elas sejam felizes, que elas sorriem mais, que elas tenham mais bem-estar. Isso é mais importante do que qualquer resposta no gráfico pra mostrar a evolução de criança. E as crises são super difíceis. Difíceis pra todo mundo que tá em volta também. Porque, às vezes, elas acontecem por questões sensoriais. Questões sensoriais que envolvem os estímulos do ambiente, que o tálamo, que o cérebro das crianças autistas, não filtra e não processa da mesma maneira do que o cérebro de pessoas sem autismo. Processa de uma maneira que pode ter maior sensibilidade ou menor. E isso faz com que elas sejam mais suscetíveis, com que elas fiquem mais propensas a ter irritabilidade, a ter aversão a alguns ambientes, a alguns estados. Então, sempre que uma criança tiver uma crise, é muito importante a gente anotar, perceber e prestar atenção no que aconteceu imediatamente antes dessa crise. Será que foi uma questão sensorial? Também podem acontecer essas crises por outras questões. Pode ser por dificuldade na comunicação. A criança não consegue explicar, negociar, concluir, comentar, pedir ajuda, mostrar o que tá doendo. Por mais que ela saiba falar, às vezes a comunicação não é eficiente. E a rapidez na atenção dividida entre o que ela tá sentindo e como eu vou explicitar, trocar com o meio, explicar pro outro, tudo isso que tá me fazendo esse mal-estar. Então, investir em comunicação, em terapias comportamentais, também é um dos nossos objetivos. E, em terceiro lugar, mais um motivo pra ter comportamentos disruptivos. Aproveita que eu tô falando e já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo, pra que mais pessoas recebam e tenham acesso a essas informações. Em terceiro lugar, vem aí questões comportamentais. As crianças aprenderam a se comportar dessa maneira, porque no ambiente ela se faz entender, ela consegue retorno do que ela quer, ela tem ganhos com isso. E também questões comportamentais envolvem dificuldade de flexibilidade mental. Quando a criança precisa que tudo seja feito de uma mesma maneira, dentro de um mesmo script, e que ela tem muito, muito, muita dificuldade quando alguma coisa sai fora do planejado dela, quando alguém mexe num brinquedo dela, quando muda a rotina da casa, quando ela imagina, espera, tem uma expectativa de que aconteça algo e acontece outro. Então, isso tudo é importante a gente saber que são possíveis causas e que elas precisam ser controladas, anotadas pra gente entender o perfil dessa criança e a gente tentar controlar o ambiente com a prevenção. Então, pra prevenir, a gente precisa entender o que é que desencadeia, em grande maioria das vezes, sempre que a gente puder identificar a causa, é importante, pra que a gente possa cuidar, antecipar pra ela o que vai acontecer, se for uma questão comportamental. Usar recursos de comunicação visual, se envolve questões de comunicação. Proteger de estímulos sensoriais aversivos, por exemplo, ela poder usar óculos escuros, ela poder usar protetor auricular, ela poder usar materiais na escola, pra poder ficar se mexendo, uma série de estratégias que a T.O. pode nos ajudar e também junto com a equipe multidisciplinar a pensar. T.O., fono, psicólogo, todos precisam ser capacitados na ciência aba, de preferência com estratégias naturalistas que têm os melhores resultados. Pedagogo, professor de educação física, os pais, todo mundo que está envolvido e trabalha com essa criança. Caso a gente não consiga prevenir, a gente precisa ajudar essa criança a se acalmar, se regular. Então, ela pode ser protegida no momento de crise, tirar barulho, tirar as pessoas de perto, levar ela pra um ambiente que seja calmo, fresco e que ela possa ali se reorganizar. A gente pode também ficar junto com a criança, impedindo que ela se machuque, porque dependendo da crise, ela tenta se machucar ou pode até acabar machucando outras pessoas. Então, a gente diz pra ela, a mamãe, a tia, a Maíra está aqui com você, porque eu vou esperar você se acalmar pra depois a gente conduzir essa criança a emitir um comportamento alternativo. Veja, ela não pode ter ganhos com essa crise, não é? Entrou em crise, toma, ganha o chocolate, ganha o eletrônico que ela queria, ganha alguma coisa que era o que ela estava querendo com a crise, porque senão a gente associa com problemas comportamentais, ganha os problemas comportamentais. A gente espera essa criança se acalmar e depois que ela tiver mais calma, a gente pode ajudar ela a se comunicar e emitir algum comportamento alternativo pra ganhar o que a gente sabe, que a gente sabe o que ela quer. Então, por exemplo, a gente pode dizer pra ela, aponta pra mim o que você quer, mostra pra mim o que você quer e outros comportamentos que não sejam aqueles de bater, de empurrar ou de se jogar algum comportamento que seja prejudicial pra ela. Escreve aqui pra mim desses três fatores que eu falei, que são os mais comuns, o que você acha que a sua criança, que faz com que a sua criança se desregule mais. Isso é importante pra gente criar aqui um banco de dados, de trocas, que um ajude o outro. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus